E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, hoje eu tô muito de boa, porque galera, mano, a gente vai começar mais um daily vlog no canal e hoje o dia vai ser corrido. Por que que o dia vai ser corrido? Mano, eu tô com a Mercedes hoje e eu tenho que fazer muitas coisas. Eu peguei e fiquei de gravar um vídeo com a Porsche do Edu e com a BMW do Portuga. A gente vai também no autódromo, talvez mais tarde, eu e o Portuga pra dar uma esticadinha lá com os carros. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar tempo da gente fazer tudo isso hoje. E eu também queria fazer alguns vídeos com o carro pra vocês verem mais um pouquinho do carro, porque até eu não mostrei tão bem, né, o jeito que é o carro, a Mercedes. E bom, vamos começar aqui mais esse dia. Não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, para tudo que você tá fazendo e se inscreve aqui agora. Para tudo, mano, se inscreve. Se inscreve pra gente continuar a trazer vários vídeos aqui pra vocês, beleza? Lembrando, todo dia, meio dia, tá saindo vídeo novo. Então, já se inscreve que amanhã tem outro vídeo aqui no canal, beleza? E não esquece também de deixar aquele like monstro e seu comentário abaixo, porque eu tô lendo todos os comentários, beleza? Então, comenta aqui que eu vou estar lendo, ok? Bom, vamos que vamos agora, mano, e partiu. Meu Deus do céu, tá aqui dentro. A Letícia veio junto comigo, porque ela vai me ajudar hoje a fazer um vídeo ali com o Edu, mano. Então, ela veio junto comigo pra gente fazer esse vídeo e também já dar aquele rolê louco. E a gente vai ver também se a gente grava alguma outra coisa aqui pra vocês hoje ainda. Hoje, mano, vai ser uma loucura. Hoje vai ser corrido demais. Se prepara, viu? Tô preparada, tô preparada. E eu tenho que ir buscar o Edu, porque ele foi lá no centro com o Portuga. E o Portuga tá enrolado lá no centro ainda. E o Edu vai vir com a gente, pra gente ir lá gravar. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou pegar ele e a gente vai lá na casa e já vai começar a gravar. Enquanto isso, o Portuga vai estar enrolado ali no banco, eu acho. Ele tá resolvendo algumas coisas dele ali, né? Então, comenta aqui, a gente vai lá e já vai gravando, beleza? Partiu. Por favor, inserir seu cartão de estacionamento. Que voz de tristeza dessa tia, né? Pois é. Ô, tia, tem um bom dia pra você. Agradecemos. Tadinha, né, mano? Ah, agradecemos. Deixa eu colocar o cinto, né? Coloca o cinto, você também vai? É, que senão vai começar uma pitação aqui. Vai, que senão depois sua mãe vai ficar brava comigo. Cuidou direito da minha filha. Sim. Mano, eu tinha me esquecido que andar de carro em Londrina é um caos. Londrina é tudo pertinho, assim, é rápido, sabe? Só que de carro, você pega mó trânsito pra tudo. De moto não, de moto você sai cortando tudo, beleza. Agora de carro, velho. Mano, 20 minutos, galera, pra sair do shopping e chegar até aqui onde que a gente tá. De moto eu demoro 5 minutos e eu acho que nem isso, mano. Vai menos ainda. Fé no pai que não ia chegar lá, né, galera? Que esse trânsito aqui tá demais. Já lá a gente tá chegando. Bora dar um rolê de Mercedes, amigo? Oi. Bora dar um rolêzinho de Mercedes? Você tá falando de carroça. Mercedes? Bora, João. Bora. Vai. Não, eu já andei. Não, o negócio é tipo assim, mesmo carro não sendo seu, se você fala mal, você fica bolado. Já percebido aí. É lógico, eu tenho ciúme. Agora ela faz parte da família também. Ah, tem um melhorzinho ali, ó, passando do lado, o Mike aí fica feio. É nada, isso aqui é mais top, hein? Vai, vamos. Bora, bora. Aí, aí, aí. Tô aqui no banco, o Mike, gente. Banco mó de rico. Banco dentro do cofre, o do cofre comprou o banco. Não, é seu, mano. Fica com você. Comprou o banco. Tô de a pé. Quero vir pra lá chegar lá na sua casa agora, nesse trânsito. Que tal o trânsito, meu amigo? Corta aqui, vai por trás. Por onde? Te indico. Olha só a fachada do banco do Mike. Mano, parece uma casa branca. Parece a casa do presidente, né, dos Estados Unidos, né? É, fi. Aí, ó, pra quem vai, pra quem ir pros Estados Unidos, se tem a casa branca aqui em Londrina? Aquilo é melhor, né? Ó a partinha. Você gosta, né? Melhor que os Estados Unidos. Não tem de chave. Fecha a maneta. Ai, eu não consegui pra mim. O que você tá fazendo? Eu dei foto. Hã? Eu dei foto. Eu dei foto, santagem, esse dia, de cozida. Meu Deus. Eu tô assim, ó. Tá largado aí, tio da foto. Ai, é que a vez tá boa aqui. Galera, tá muito calor em Londrina. Vocês não fazem ideia, mano. O sol que tá aqui tá muito quente. E aqui na casa do Edu ainda é bem fresquinho. Eu não sei como que tá calor aqui desse jeito. Vocês imaginam no centro de Londrina, que é só concreto. Lá tá fervendo, mano. Tá derretendo tudo. Solzão tá estralando. Tá muito forte o sol. O pessoal tá arrumando alguns vídeos ali pra postar hoje ainda. E eu achando que eu que fazia as coisas de última hora. Eu tenho que ser a Letícia. Tá dando uma volta aqui no lago. Tá um calor aqui, tá fresquinho, né? Vamos pescar aqui, Letícia. Eita. Olha aqui, ó. O banquinho aqui, ó. Esse banquinho aqui é dos idosos. Tá botando a vara de pescando. Os idosos vão sentar nele. Daí fica assim, ó. Fica olhando aqui, tá ligado? Não quero todos nem acreditar o vídeo. Será que é bonito esse lago, né? Nossa, eu gostei também. Top. Olha lá. Será que dá pra nadar aqui? Não sei se pode nadar. Você que pode pescar. Acho que não pode. Pescar pode? Nadar não sei. Não, nadar não pode não. Tá doido? Olha lá aquele negocinho lá. Vamos lá. Vai lá? Mas tá muito sol lá, né? Ah, não. Tá muito sol. Não tem sombra ali. Tá de boa. É, porque tem dois banquinhos. Mas acho que do outro lado não tem sombra. É, então. Se tivesse uma vara de pescar, galera, já dava pra pegar um pacu aqui, né? Você acha? Eu sou boa de pesca, hein? Olha aquela cascatinha lá. Tem uma cascatinha ali, ó. É gostoso aqui, tranquilo. Bom, vamos ver se vai passar algum peixe aqui enquanto isso. Enquanto a gente espera. Beleza? Tem peixe aqui sim, ó. Olha a plaquinha, ó. Tilápia. E é liberado pra levar pra casa ainda. É, pode pescar. Entendeu? A lógica da casa é comprar uma casa e você possa pescar. A gente testou os carros aqui, só que vai sair num vídeo separado, né? A gente veio aqui comprar um pão. Tá com fome? Já tá até comendo. E não pergunto se tá com fome. Pô, sobrou um quinderouvo pra mim, não? Sobrou, mano, que foi mal. Olha, ele é orgulhoso que comeu tudo isso. Quinderouvo não se divide. Sabe por que é mil reais um quinderouvo? Tem pão aqui atrás e a gente vai lá comer. Depois eu vou lá com o Portuga lá no autódromo. Você vai também, Edu? Você tá pensando ainda? Mas vou com o Portuga, não vou com o carro não. Senão os outros vão ficar intimando, sei lá, toda hora, né? É, a gente vai chamando, é uma chata. Daí a gente vai lá no autódromo. O Portuga quer testar os 0 a 100 do carro dele. Ele quer testar com outros carros também. Vamos ver o que vai dar esse autódromo aí, né? Faz tempo que eu não vou no autódromo. Porque lá é muito quente, cara. Lá, nossa, derrete aquele lugar. É um lugar quente. E se eu não me engano vai ter um negócio de arrancada lá hoje. Daí por isso que o Portuga tava querendo ir lá. Vamos ver o que vai dar esse aí. Mano, esse povo come, hein? Comeu metade disso aí, fi. Encheu? Nossa senhora. Encheu, Portuga? Pãozinho com sarau é sempre bom, né, mano? Tá cheio faz tempo. É, né? Tá ligado. E o Sejão? O quê? Comeu? Nem comi. Por quê? Imagina. Imagina, né? Eu falando nisso, o chicletinho que tava lá no seu carro também acabou. Já era? Mas não era meu, não. Era de Alguém. Só não sei de quem. Mas tinha o chicletinho. Era meu. Era seu? De novo! Era o retondinho, né? Era. É, era meu. Acabou. Eu peguei quatro. Já é? Acabou os quatro? Não, acho que tem dois lá. Nossa. É, pelo menos tem dois. Comeram o seu chicletinho. O quê? Lá começou seis horas. Que hora que é agora? Não, Getúlia falou que ia estar seis horas. Começa às sete. O foda que vai ter uma porrada de carro pra passar lá. Tomara que o Getúlia libera a gente pra passar lá na frente. Tchau, Alí. Já comprou oito? Tchau, João. E a Box 3? Então vamos, João. Tchau, Arthur. Eu vou com você. Ah, então vamos lá. Tchau, Letícia. Eu vou com você. Falou, Portuga. Ah, Portuga não vai comigo, mano. Que triste. Portuga não vai comigo. Ele já achou seu óculos. Você vai andar em Mercedes agora. Eu vou dirigir a Mercedes. Nada, nada. Que que não? Nossa, eu andei na BMW do Portuga. Na Panameira do Educoff. E agora eu vou andar na Mercedes. Vai parecer que eu tô andando tipo assim. Num Porsche é o BMW, tá ligado? Carro, 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 carro. Que a gente ia encontrar. Já não vai conseguir adiantar a nossa entrada. Vamos lá. Só pra gente ter certeza que a gente já fez merda já. De se atrasar, né? Porque já era pra gente estar lá tem mais de uma hora. Agora é sete e meia. Era pra estar lá seis horas, né, Afrin? Seis horas. Seis horas. O que você pediu pra abastecer o carro, eu abasteci o carro e você demorou, tá? Olha esse trânsito. Ainda bem que a gente tá de Mercedes, né, Afrin? A pessoa no trânsito agora. De golzinho? De golzinho. E ele mora... Queimando a bomba de gasolina, empurrando. Aquela loucura, né, galera? Golzinho, cês tá ligado, né? É uma porrada. Quando chegar mais perto, vem te conhecer. Sua gata linda, com muito prazer. Galera, igual eu tinha falado, ó. Ó a fila, tá aqui na rua pra entrar. Mano, não vai dar pra gente ir. Por quê? Porque o Afrin tem que gravar uns vídeos dele de Minecraft, o João também. Eu também tenho que gravar um vídeo de moto. Então se a gente for entrar aqui, vai demorar muito na fila. Então não vai ser hoje que a gente vai ver as arrancadas. Você pode vir mais tarde, né? Ah, mas daí eu vou vir no final? É verdade, no final tem graça. Tem que chegar bem no comecinho, bem cedo. É, tem que chegar bem cedo, mano. Não vai ter jeito. Hoje não é perder a viagem. Sabe por que eu queria entrar, velho? Estava mó animado pra entrar. Bom, vamos embora, né? Tchau, Letícia. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Ó o sorrisão, ó o sorrisão. Gostou da tchauzinha, né? Gostei. Beijos. E aí? Chegamos? Eu não queria ir embora. Ah, chegamos. Você vai abandonar nós já, mano. Ah, vocês vão pegar um carro, vão desbravar o mundo. Vamos pegar um carro fraco, né? Não dá pra acompanhar você, né? E aí você já vai embora logo, né? Eu não quero ir embora. Para que eu sei que você tem planos aí, rapaz. Meu plano é ir pra casa. Acho que eu passei da porta. Mike, eu quero saber, cadê minha janta? Você me complicou. Você quer janta, galera. Eu também tô com fome. Falou, João. Falou. Se eu ficar aqui, eu vou levar uma multa. Falou, Mike. Sem multas pra você, mano. É nóis. Falou, João. Obrigado, hein? Aparece lá. Vamos juntos. Só é ruim. Então sai aqui, né, mano? Tô conseguindo. Conseguiu? Consegui. Mano, caiu o controle da minha TV aqui, ó. Falou. O que que anda com o controle da TV no carro? Cuidado na pista, beleza? É nóis. Eu fui buscar o controle, porque como eu voltei pra casa dos meus pais, tava lá. Ah, entendi. Falou. Falou. Agora que eu já deixei eles aqui, vamos pra casa. Eu vou tomar um banho e eu vou dar um rolê hoje ainda. Então como é sexta-feira hoje, vamos dar um rolê de Mercedes hoje, né, mano? Sexta-feira à noite, não vai perder a oportunidade. Amanhã é meu último dia com o carro. E eu quase não aproveitei do carro, mano. Gravei bastante coisa e tal. Só que não aproveitei tão bem. Bom, vamos lá em casa tomar um banho e depois a gente vai pegar e vai sair por Londrina. Sexta-feira à noite com a Mercedes C180 Turbo. Mano, hoje não vai causar demais com esse carro. Haha, moleque doido. Música